Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo nós vamos atender vários amigos, por isso fizemos um 5 em 1. Primeiro assunto, entre aspas, 14º do INSS em maço. Segundo assunto, entre aspas, antecipação do 13º do INSS. Terceiro assunto, entre aspas, interrupção do recesso parlamentar para votação do 14º nesse mês de janeiro. Quarto assunto, entre aspas, pagamento de abono em duas parcelas de R$ 600. E quinto assunto, entre aspas, surpresa na folha de pagamento dos aposentados neste mês de janeiro. Quando a gente diz, entre aspas, é que essas palavras são de outras pessoas, não são palavras nossas. Este vídeo foi feito a pedidos de vários amigos de todo o Brasil. Alice Cunha, de Uberaba, nas Minas Gerais. Valber Sampaio Campos, de Florianópolis, Santa Catarina. Luzinete Mendonça, de Palmeira dos Índios, nas Alagoas. Gênesis Tobias Lima, de Paudário, em Pernambuco. Roberto César Florêncio, São Paulo, capital. Aramis Monteiro Nunes, Serra Talhada, Pernambuco. Ana Paula Sotero, Rio de Janeiro. Luiz Carlos Miranda da Cruz, Recife, em Pernambuco. Washington Luiz dos Santos, juiz de fora, Minas Gerais. Cláudia Sarmento de Castro, Blumenau, Santa Catarina. E José Carlos, do Patrocínio, em Bauru, São Paulo. Então nós vamos, com este vídeo, atender todos esses amigos e agradecer todos pela oportunidade de poder esclarecer esses fatos. Primeiro assunto, é verdade que os parlamentares vão interromper o recesso parlamentar para votar o 14º agora em janeiro? A resposta é não. Não existe nenhuma informação oficial de que o recesso parlamentar será interrompido para a votação do 14º salário ainda em janeiro. Vejam que este projeto de lei do 14º salário já se arrasta há mais de ano. Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma informação oficial de que os parlamentares interrompam o recesso parlamentar do final do ano para votar o 14º salário. Todos nós sabemos que não é pauta do governo federal. Só que alguém sonhou isso e coloca na rede como se fosse verdade. Vejam bem, isso não tem nenhum fundo de verdade. É uma fake news. Segundo assunto, o que existe de verdade no adiantamento do 13º em 2022 ou o pagamento do 14º para março? E se o governo já se posicionou sobre esses dois assuntos? Sobre o 13º salário ou o adiantamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2022, nem um órgão do governo federal sabe nada sobre este assunto. Ninguém do governo federal sabe sobre isso. Apenas alguém sonhou e continua colocando na rede como se fosse verdade. Nenhum órgão oficial se pronunciou até agora sobre este possível adiantamento do 13º salário. Não estamos dizendo que ele não vai ser adiantado. O que estamos dizendo é que até hoje, terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, não há nenhuma informação oficial a esse respeito. Sobre o pagamento do 14º salário em março também não vai acontecer. Nós torcemos muito para que isso fosse realidade. Infelizmente, como não foi pauta do governo federal, não se pode levar para 2022 este tipo de projeto. Está na lei. Porém, pessoas continuam colocando na cabeça dos aposentados que podem. Então, vamos aguardar até o final de março, quando mais uma vez vamos provar que tudo isso não passa de fake news. E se o governo federal se posicionou sobre isso, é claro que não. Tanto que o ministro da Economia estava fora do país. O presidente Jair Bolsonaro estava em férias e agora está hospitalizado. Como vocês podem ver, não tem nenhum fundo de verdade. Outra fake news. O terceiro assunto. O presidente se pronunciou sobre o pagamento do 14º salário em duas parcelas e que já há valores e datas para pagamento. A resposta é não. Na única vez que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o 14º salário foi quando estava em férias. E um aposentado perguntou se havia possibilidade do pagamento do 14º salário. Na época, o presidente falou que não. Por conta que não há dinheiro. Toda essa história que já conhecemos. Ele estava de férias quando falou isso. De lá para cá, o presidente não se pronunciou nenhuma vez mais sobre este assunto. Então, nem tem datas, nem tem valores. Porque não tem 14º salário. O quarto assunto. Existe alguma surpresa na folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas? A resposta é não. É mais uma fake news que colocam nas redes. Não há nenhuma surpresa. Porque não houve mudança em nada. E o reajuste das aposentadorias e pensões não pode ser considerado surpresa. Porque todos no país já aguardavam este reajuste. Então, não há nenhuma surpresa nos pagamentos dos aposentados e pensionistas em 2022. Pelo menos, não neste começo de ano. O quinto e último assunto. O governo vai pagar algum abono em duas parcelas de R$ 600? A resposta é não. É outra fake news. O pessoal pensa um assunto que dá visibilidade, que dá views, coloca na rede como se fosse verdade. É uma fake news. Governo não vai pagar nenhum abono em duas parcelas de R$ 600. Pelo menos, não existe nenhuma informação oficial em todo o governo Jair Bolsonaro sobre isso. As pessoas inventam e colocam na rede como se fosse verdade. É outra fake news. Por isso, fizemos questão de colocar o título, todas as matérias ou assuntos entre aspas. Porque não somos nós que estamos dizendo. São fake news. Então, meus amigos, esperamos que com este vídeo tenhamos atendido todos esses nossos amigos em todo o país. Para nós que fazemos o canal FENX da informação é sempre um grande prazer e uma ótima oportunidade quando podemos tirar dúvidas, esclarecer fatos e mostrar o que é a verdade e o que são fake news. Todos esses assuntos abordados neste vídeo foram fake news. Nenhum desses assuntos tem fundo de verdade. Vejam que não há nenhum fundo de verdade nesses assuntos que saíram nas mídias e nos canais já dizendo datas para pagamento de 14º salário, falando sobre adiantamento do 13º salário. Não tem nenhum fundo de verdade essas fake news que estão circulando pela rede. Não há nenhuma previsão nem pensamento de interromper recesso parlamentar para a votação de 14º salário. Continuam pessoas se aproveitando da ocasião desta oportunidade de falar sobre 14º salário para se promover. Continuam as mesmas mentiras de 2021. Ano novo, mentira velha. Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.